O livro de Enoch, assim chamado em português por muito, em hebraico, Sefer Hanor, esse é um livro que parece ser muito polêmico. Muita gente considera um livro escondido de todos nós e traz consigo uma teoria de conspiração. A verdade é que quando a gente fala de algum livro que a Torá não colocou dentro da sua Bíblia, ou seja, dos seus 24 livros da Torá escrita, considerando aí o Pentateuco, Juízes, Profetas, Reis, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e por aí vai, a gente fica pensando por quê? Será que simplesmente tinha coisas erradas ali e que por isso não foram colocadas, adaptadas à nossa Torá? Ou tem algo que a gente não pode saber? Tem um segredo ali. Bom, pessoal, o livro de Enoch foi escrito em média 2.300 anos atrás. Ele foi escrito em aramaico, ele teve mais de um, quer dizer, a primeira teoria é que foi uma pessoa só que escreveu, um judeu, mas depois ele foi mexido, ou seja, judeus e depois cristãos, os primeiros assíduos, Jesus, foram também começando a mexer nesse livro. O nosso problema com o povo judeu com esse livro é que esse livro não tem origem garantida. Ele não tem clareza dos fatos se tudo que está lá é real ou fictício. Número 2, também nós não temos nenhuma testemunha que foi um profeta que literalmente recebeu de Deus essas palavras. Lembrando que nós estávamos na época do Segundo Templo. E era muito fácil saber se uma coisa vinha de Deus ou não, através do sumo sacerdote, através dos grandes rabinos que estavam lá. Inclusive, na época final do Segundo Templo, nós tínhamos o Rabi Akiva, e o Rabi Shemur Baru Haik escreveu a Kabbalah. Pessoas que tinham profecia. Mesmo assim, ninguém recebeu nenhuma testemunha séria sobre aquele livro. Depois, as novas edições foram sendo mexidas por cristãos. Nós não temos nada contra cristãos, mas é uma fé que a gente acredita ser completamente humana e que não tem a ver com o que Deus falou de forma divina e perfeita para Moisés. O intuito lá do livro é trazer conversas que a gente não sabe se foram verdadeiras, com anjos, a história, a vida pessoal de Hanor. Hanor, Enoch, foi um grande justo e que ele era uma pessoa tão pura e tão completa que Hashem, Deus, não queria que ele participasse do dilúvio e se impurificasse. Então, levou ele em vida. Ele foi uma das pouquíssimas pessoas que foi embora desse mundo vivo. Ele foi considerado uma pessoa que elevava e enalteceu o nome de Hashem, tinha nível de profecia e era uma pessoa com midoto, ou seja, características internas completamente consertadas. É isso que a gente sabe sobre Hanor. Obviamente, tem algumas explicações a mais no próprio Gênesis, quando a gente pega os explicadores da Torá. Na Gemara também é sempre colocado alguma coisa aqui, uma a mais, mas a gente, de fato, não sabe a vida dele inteira. Não é por isso que vale a pena pegar um livro que não tem fonte garantida e que tem grandes possíveis erros que foram sendo adicionados com também a influência de outras religiões. O intuito como judeu, o intuito como filho de Noé, com pessoas que estão querendo se aproximar do judaísmo original, é a gente realmente se conectar com aquilo que é verdade letra por letra, palavra por palavra, lógica por lógica. A gente só tem um raciocínio que a gente se conecta ao povo de Israel, que é a verdade. Não importa se uma frase é bonita, vocês podem até perceber que muitas frases judaicas, elas não rimam, elas não são lindas, elas não são de postar no Facebook e ganhar muita curtida, mas elas são a própria verdade e é baseado nisso que a gente se conecta com ela todo santo dia. E eu convido você, justamente, que não é judeu, para o evento que eu vou fazer em julho, no Rio de Janeiro e São Paulo, 10 de julho, Rio, 17 de julho e São Paulo, vai ser uma tarde inteira de domingo, que eu vou estar dando palestras, às vezes a gente vai fazer reflexões escritas, vamos ter uma tarde transformadora, meditação judaica, vamos ter várias experiências espirituais, da qual a gente vai ter uma virada de página nesse dia, da qual a gente vai compreender melhor o nosso objetivo, como não judeus nesse mundo, como a gente participa de uma comunidade, como a gente se conecta com o Rabino, como a gente aprende melhor a nossa caminhada nesse mundo, e dessa forma, ter uma vida muito melhor, ter uma vida realmente espiritualizada, ter uma vida como Deus quer que eu tenha. Então, convido você a estudar mais Torá, convido você também a estar lá no meu site, toracomvocê.com, onde você assina o plano mensal e tem direito e acesso a todos os cursos que eu já gravei, sobre assuntos que você imagina e não imagina que existam, estão lá no site, tá, pessoal? Numerologia cabalística, como ser um filho de Noé com mais de 12 horas de aulas sobre esse tema, como comer cachéria e todas as leis, xabá, tudo que você puder imaginar tem lá, se assina o plano mensal e vai estudar muito, vai receber um oceano de conhecimento, conhecimento não tem preço. E, óbvio, vou estar lá em julho, quero ver você nesse evento Rio de Janeiro e São Paulo, estão aqui os links embaixo, tá bom? Tem o link para o Rio de Janeiro e para São Paulo, ou você entra na nossa página geral, escolhe lá Rio e São Paulo, vem comigo, vai ser maravilhoso, você pode parcelar, perder de vista. É isso aí, pessoal, tudo de bom, vai torar, e até a próxima.